Nós estamos no encerramento desse trabalho extraordinário Deus abençoe Sentado mesmo, se você quiser ver sua Bíblia, pode ficar à vontade Eu quero só fazer menção do salmo que já foi lido aqui pela palavra Então ele fala, salmo santo e vinte e oito Eu queria trazer ao entendimento da igreja Aquilo que Deus colocou no meu coração, já há algum tempo Eu havia pedido a Deus uma palavra nesta noite E foi o convite que foi passado Que o tema hoje estaria baseado em a família no altar do Senhor É exatamente isso? Então é dentro desse propósito que eu vou estar meditando nisso hoje O salmo cento e vinte e oito, verso um, dois e três Está dizendo assim Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerá pelo trabalho das suas mãos Feliz serás e tirarei A tua mulher será como a videira metida Aos lados da tua casa E os teus filhos Como plantas de oniveira A roda da tua mesa Sempre que nós Propomos um trabalho de família Esse salmo sempre Sempre a sinistra Sempre a livre E Ele realmente é extremamente importante Porque primeiro Aqui apresenta Claramente A família nuclear Aquele O homem A sua esposa E a sua própria Os seus filhos Aqui claramente apresenta O primeiro Grande objetivo Desse salmo É exatamente isso É apresentar Deixar estabelecido a família Como ela realmente é E a gente precisa Acreditar Que esse propósito Esse plano É o plano estabelecido por Deus É o plano que Deus Estabeleceu Né? E Como a igreja do Senhor Nós não podemos temer E precisamos sim Né? É Promover Essa visão Da família Estabelecida por Deus A minha esposa É professora E uma ótima professora Né? Porque a minha esposa Porque ela é realmente Boa no que faz É A escola onde ela Ensina Eles haviam praticamente Deixado de lado Algumas coisas Principalmente A comemoração Do dia das mães E esse ano Teve uma reunião E Eu ouvi né A pergunta Dava assim Não Nós precisamos Estabelecer aqui Dia da mãe Por que não A gente está deixando De promover algo Que nós temos Demais aqui Por causa de um ou outro Que pensa numa coisa E foi feito um trabalho Na escola Com as crianças É 4, 5 anos E os pais Estavam lá As mães Estavam lá E trabalhou excelente Porque há um projeto De estar Acabando Abandonando Essa visão pai E essa visão mãe Até criam A semana da família Que não é ruim Mas Querem destruir Apagar essa ideia De pai E essa ideia De mãe Apesar da data Ser uma data Mais comercial Mas nós Como igreja Do Senhor Jesus Cristo Estou dizendo Que você tem Comemorado a igreja Aqui Você é a escola Do seu pastor Mas o importante é Esta família É apresentada Pela Bíblia Sagrada E aquilo importante Aquele que tem É o Senhor Vai ter uma esposa Frutífera Do seu lado E que gera alegria A vida dele Além de ser frutífera Gera alegria E os seus filhos Como planta De Oliveira Eles serão plantados E Oliveira tem Enemes Né Características E a gente poderia citar Algum mais rapidamente Por exemplo A Oliveira Ela Da forma natural Ela leva aproximadamente 15 anos Para dar o primeiro fruto E depois Ela vai Frutificar Uma vida inteira E o fruto A Oliveira Ela vai produzir Um azeite Que é Extremamente caro Inclusive A gente usa hoje O leito falsificado Que é bom mesmo A gente Só para acusar Que pode tomar dele É caríssimo Entendeu Mas Por que eu quero dizer O que ela quer dizer Essa mulher Será uma vindeira Ou seja Alguém Frutífera Que vai gerar Alegria E os seus filhos Serão plantados Para frutificar Para produzir Todo o tempo Em que eles viverem É exatamente isso Que eu quero dizer E é dentro desse contexto O tema que Deus colocou No meu coração É exatamente esse Quais são Os filhos Que nós estamos deixando Para a próxima geração Que tipo de filhos Nós estamos promovendo Para as próximas gerações Porque nós chegamos Até aqui Alguém se preocupa Um pouco do nosso Até aqui Alguém trabalhou Para que chegasse Até aqui A igreja Cresceu muito E eu Tenho 47 anos de idade E Desde os 2 anos de idade Eu sou cristão E antigamente Em outros tempos Se promovia muito As famílias Com um número Muito grande De filhos Lá em casa Por exemplo Meu pai Perdeu muito tempo São 9 Isso fez com que a igreja Crescesse Obviamente Não estou dizendo Que se passa isso hoje Mas é importante Que essa geração Que está promovendo A igreja Que se caminha Para frente E nós que temos filhos Temos filhos Para compara Exatamente com isso Eu quero falar Exemplo Três homens Rapidamente Três homens Bíblicamente falando Para que a gente Tenha um entendimento O primeiro deles Samuel Quem foi Samuel? Um grande líder Extraordinário Homem de Deus Samuel foi Preparado Para ser sacerdote E a Bíblia diz Que Samuel exerceu Com tanta Com tanta eficácia O seu sacerdote Está escrito isso A Bíblia diz isso O primeiro livro De Samuel Eu vou ler para vocês Que ele exerce Com tanta Eficácia Que Deus Que as palavras De Samuel Não caiu Sobre a terra Tudo que Samuel Falava Deus Fazia Cumprir Tudo que Samuel Falava Exatamente Por quê? Porque Deus Era com Samuel Em todo O seu trabalho Glória a Jesus Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 19 Eu preciso Precisar Memorando Você E crescia Samuel E o Senhor Era com ele E nenhuma De todas As suas palavras Deixou cair Em terra E todo Israel Desde Dan Até Perceba Conheceu Que Samuel Estava Confirmado Por profeta Do Senhor Olha que coisa maravilhosa Samuel foi preparado Para ser sacerdote Para assumir o sacerdote Mas Daniel Samuel Exerce Com tanta clareza Com tanto esmero Seu sacerdote Que Deus Começa A confirmar O sacerdote Dele Tornando O profeta Porque Tudo que Samuel Falava Deus Confirmava E o povo Passa A conhecer O povo Passa A perceber Ele não é Só profeta Ele não é Só sacerdote Ele também é profeta E como ele é conhecido Como sacerdote E como profeta O povo Passa Buscá-lo também Como juiz Para que julgue As suas causas Então Quem era Samuel? Um grande sacerdote Um excelente profeta E um excelente juiz Porém nós estudamos Quem estava na escola bíblica Esses dias Nós falamos sobre isso aqui Os professores Mas está sendo Ensinado Durante esse trimestre Sobre as famílias Entenda que eles Foi apresentado A família De Samuel E houve um problema Os historiadores Entendem isso Que Samuel Se dedica Com muito esmero Ao seu Sacerdócio Ao seu Ofício E não Tem tempo Suficiente Para os seus Filhos Entenda-se Isso Que a dedicação O tempo Que Samuel Se dedica Ao seu Ministério Deixou De dar Atendimento Com claridade Com claridade A seus Filhos E o mesmo Povo Primeiro Samuel Capitura O mesmo Povo Que conhece Samuel Como profeta E busca Samuel Como juiz Rejeita Os filhos E não Rejeita Com qualquer Coisa Os filhos De Samuel Passaram A ser Um exemplo No meio Do povo Aceitaram O seu erro Passaram A não julgar De maneira Correta Porque se Alguém Bagava Ele julgava Do seu jeito Então Um ótimo Profeta Um ótimo Juiz Um ótimo Sacerdote Mas deixou De exercer Com claridade Um trabalho Com esmerda Dentro da sua família Não estou dizendo Que os filhos De Samuel Foram para o inferno Não Não quero que me entendam isso Mas era para ele Dar sequência Um trabalho Brilhante Que Samuel Eu tenho Começado É bom O mistério Sim É ótimo Faça com esmerda Faça com qualidade Mas A primeira igreja Que o pastor É a sua casa É a sua esposa E os seus filhos A primeira igreja Eu gosto É essa E depois Entenda essas coisas Isso é extremamente importante O fato de que Deus O fato de que Deus É contigo O fato de que Deus está Abençoando a sua vida Não isenta de responsabilidades Para tua casa e tua família Não é de Deus A responsabilidade de educar os filhos E dar assistência à esposa Ou vice-versa Quando eu vi Quando eu vi o pastor O pastor Isaac Orando pelas crianças Hoje E continue fazendo isso Tem uma multidão de pessoas Hoje na Avenida Paulista Uma multidão Não sei quantos E no meio deles Tem um monte de crianças Carregando as bandeirinhas O diabo está Imprimindo Na mente dessas crianças Um projeto maligno No futuro E a igreja Ainda é a única resistência Vocês precisam entender isso Nós precisamos entender isso A única resistência Não é o governo Não é o poder judiciário A única resistência A única é a igreja E se eu e você Não usar que na autoridade Como ele espelha Até os nossos filhos Serão dizimados Pelo projeto de apóstolo Que já está programado Davi o grande líder Mas com dificuldades Com dificuldades De disciplina No meio dos seus filhos Mas sabendo Fechou E a ave não Vai lá Faz um trabalho Valido com a sua irmã E a irmã diz Isso que Davi Ficou prado Ficou sancado Ei Sei lá Eu posso fazer Ele bateu Ele gritou Beleza Mas quando Ele não foi Ele não Falou com o Aminon Ele não puniu Aminon Ele não disciplinou Aminon Ficou como se nada Tivesse acontecido Falta de disciplina Se cria um ódio No coração do irmão Vitamá A de Salom E ele espera E ele espera o tempo O tempo oportuno E vai lá E mata o seu irmão E foge Vai para a terra Do seu avô Jesus Fica três anos Lá E depois Ele volta Novamente Para Jerusalém Fica dois anos Sem encontrar O seu pai Ou seja, cinco anos E no dia Que ele se aproxima De Davi Por um intermédio De jovem Davi vai lá E dá um abraço E um beijo E um beijo E um sinado Falta de disciplina A falta de disciplina Querido Vai criar Filhos Que não respeitam ninguém Que não conhecem A voz de ordem De ninguém E perdoe-me A forma Ruim de expressar Perdoe-me Desculpa A forma ruim de expressar Mas a polícia Não quer nem saber Se é feito de crente Ou se não é Se foi criada Igreja ou não E as cadeias Também não quer nem saber Pior aí Que o traficante Ela não está nem Lindo a isso Um sacerdote Extraordinário Um líder De uma nação Poder nova Mas com famílias Problemáticas E quem eram Essas pessoas Crentes Deus chamava Com elas E aqui Para a gente Falar de família Da igreja É ótimo Pastor Porque na maioria Das vezes Quando eu falo De família Eu estou falando Da família Dos outros Por isso que é bom Falar de família E pregar Na igreja Sobre família E é interessante Que a maioria Das pessoas Tem a solução Para todos Os problemas Da família Dos outros Se sentar na igreja Para isso Porque a pergunta É essa De quem é A culpa Dos problemas Na sua casa A pergunta Seguinte É essa Porque eu sei Identificar A culpa Da família De Davi Eu falo Uma mulher Cristão Eu falo De um crente Que foi criança Da igreja Adolescente E continuo Jovem Não estou muito velho Ainda vou chegar A boa Um nível De capitalidade Mas Um dos maiores Problemas Que nós enfrentamos Na igreja É porque Os problemas Que as vezes Nós temos aqui E entre irmãos Existem Qual a família Que não vai ter Uma coisinha Entre irmãos Você não vai ter Aí quando eu chego Em casa Eu chego em casa Zangado Com o pastor Eu chego em casa Zangado Com as irmãs De coração Vai entrar De coração É pra chegar Do culto Domingo à noite Dando glória a Deus Eu chego com raiva Em casa Zangado E o meu filho Está vendo isso E ele começa A assimilar Todas as vezes Que minha mãe E meu pai Vai pra igreja Volta com raiva O que que eu vou fazer Na igreja O que que eu vou fazer Na É assimilar Que o problema Seu é a igreja Então ele não vai Vim aqui Queridos É fato Ele não quer ter Os problemas Que você tem E o terceiro homem Que eu já vou encerrar Lameque Quem é Lameque? Gênesis capítulo 5 No livro de Gênesis Fala de dois Lameques O que veio daqueles Desse cita aí Que era maligno Terrível E faz uma canção Até porque É o primeiro polígono Da Bíblia escrava Mas fala de um Lameque Que vem de uma geração De enormes De Matosalem E quem que é Lameque? Pai De Noé Ele não era sacerdote Ele não era Um grande líder nacional Ele não exercia Tem influência Onde estava Mas quando você Ler a Bíblia Sagrada Se você quiser ler depois Gênesis capítulo 5 Você vai perceber Que Lameque é Nós entendemos É uma pessoa que estava Sofrendo as consequências De uma terra Amaldiçoada por Deus Por causa do que? Por causa do pecado De uma geração E eu não sei E a Bíblia não diz Os historiadores não falam Eu não sei Se havia alguma palavra profética Eu não posso inserir isso Mas o fato é Que Lameque No seu coração Presta esperança E a sua esposa está grávida Ele teve outros filhos Mas ele disse assim Esse aqui Vai ser Noé É ele que vai trazer Consolo Para esta geração Ele não vai ser Qualquer filho Ele não vai ser Qualquer pessoa Há que Deus Uma promessa Eu não sei O que ele estava vendo Mas ele tinha Uma certeza No coração Noé Não será O filho Qualquer Ele vai Chegar na neta Geração A algo Extremamente Importante Oi Oi É isso que eu estou falando É isso que eu quero que você Vocês entendem Minha hora já está acabando Queridos Assim como João Batista João Batista É resultado De oração João Batista Não fala qualquer pessoa Na verdade Não é só isso João Batista É resultado De uma palavra profética Eu não sei o que vocês entendem como isso Mas eu sei exatamente o que eu quero dizer para vocês Você Que está aqui a sua frente Pode ter escolhido Tem sido escolhido No vento da sua mãe Os seus filhos Que eu não sei quantas mães aqui Não tinha possibilidade de ter Ou já teve bastante Eu não sei Mas o fato é Que os filhos São herança Do Senhor Isso é herança Do Senhor Querido É simples Quando falando de herança Estamos falando de coisa ruim Herança é coisa boa E Deus Não é nada ruim para ninguém Os nossos filhos São pensos Estudos de Deus E veio para fazer a diferença Na nossa geração Nós vamos embora Eles vão ficar E aquilo que foi impresso Na sua vida Na sua mente O decepção dos pais Os cultos da igreja Vai ficar marcado E ele pode sim Mudar uma geração Porque você é pai Você é pai Pelo poder da graça Do Senhor Imprimiu nos seus filhos A consciência De que Deus Ainda Tem compromisso Com a nossa geração Essa É a minha pergunta O significado de sucesso Que na maioria das vezes A gente Se ele vai assim Lá Não falamos Que os nossos filhos Foram bem sucedidos Quando você vê o pau O pai diz assim Eu tenho um filho Bem sucedido Não é É claro que é Que toda regra tem exceção Mas geralmente Quando alguém diz Que seu filho está bem sucedido É porque ele está ganhando Um salário Está tendo um bom emprego Construiu uma boa casa Tem um carro excelente Essa na maioria das vezes É a consciência É a consciência De que nossos filhos Estão sendo bem sucedidos E eu não tenho nada contra isso Eu ouvi Hoje na escola Bíblia Dominical Mas vocês Não sei se o seu nome Está eu Isso Ele falou É importante Que os nossos filhos Que a nossa geração Estude Porque a gente precisa de médicos Eu não sei quantos tem Mas Deus precisa Eu estava conversando Um dia desse Com uma médica Das Forças Armadas E um rapaz Que trabalha É É Paramédico No SAMU E eu falei com eles Queridos Vocês São a voz da vida No meio do caos e da morte Eu falei com eles Todas as vezes Que um paciente Chega perto de vocês Estenda a voz Diga Eu ordeno a vida Porque o Deus De vocês serve É o Deus da vida Ele pode até morrer Mas não é por causa Da sua negligência Porque o Deus Que nós servimos É o Deus da vida A nossa geração precisa Por quê? Presta atenção aqui Pastor Isaac Eu vou encerrar Em Jerusalém No meio do caos Deus deixa Jeremias Para continuar Falando com Deus No meio dos cativos As marchas do rio Quebá E o povo duro De coração Deus deixa Ezequiel Profeta Para falar De Deus E no meio dos nobres Aonde A ideia era Que apagasse Toda a memória Antiga E se imprimisse A memória Babilônica Deus levanta Daniel Que mesmo Com o seu nome Mudado Ele não muda O seu conselho Cristão Porque em todos os dias Deus sempre Terra aos seus E Deus precisa De que você Faça alguma coisa Aonde você está E a minha pergunta Essa noite é essa Que filhos Nós estamos Preparando Para a próxima Geração Cadê os muitos? Já estou de bora? Já vim com tudo aí Deus abençoe vocês Que Deus abençoe A sua cara Que Deus abençoe A sua família Diga ao seu filho Que ele é um instrumento De Deus Eu sempre sento Com meus filhos Eu estou menino De 19 De 14 E eu digo Vocês não são Qualquer coisa Vocês não nasceram Para ser qualquer coisa Vocês nasceram Para ser instrumento Que Deus presta Geração E eu não aceito Mendo do que isso E vocês conseguiram Porque foi para isso Que eu queria vocês E nós precisamos Imprimir isso Levante de madrugada Vá no quarto dele No quarto dela E põe as mãos Ele é meu filho Jesus O Senhor é meu Mas eu te entrego Para ser instrumento Para esta geração Diga isso Ele precisa ouvir A voz profética De que ele não será Apenas o médico Ele não será Apenas o advogado O presidente da república Mas ele será O representante de Deus Para mudar Jesus Põe a sua cabeça Com ele Pensou em Era só o som menor Um lá menor Assim E o homem menor O que é isso? Põe a sua cabeça Com ele Pai em nome de Jesus Nós te rendemos Graças por esse Deus E precisamos entender Oh Deus Que o Senhor Preparou essa morte Porque o Senhor Tem levantado Eu sei que o Senhor Já levantou No meio Da igreja Uma geração Para fazer a diferença Não apenas Em Anaquíntia Não apenas Em Timóteo Não apenas Em Minas Gerais No Brasil Mas por toda Meu Deus Porque há poder No nome de Jesus E nós vamos deixar Os melhores Filhos Para que as próximas gerações Sejam impactadas Com o conhecimento De uma Em nome de Jesus Cristo Diz aqui Já dá uma menor? Porque dele E por ele Para ele São portas E solta Porque dele E por ele Para ele São portas E solta E solta Amém. 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 Rapidamente. Eu preciso. Podem vacinar. Bem suado. Bem suado. Eu quero fazer duas orações. A primeira. Os pais que estão aqui. E que os seus filhos não estão. Porque tomaram a decisão. De estar em outro lugar. Ou perderam contato com os céus. Tem alguém aí? Se tiver eu quero orar por esses filhos da saúde. Tem alguém aí? Eu quero orar por esses filhos da saúde. Se você quiser ficar aí. Se tiver aqui a frente. Mas eu quero orar. Deus vai lutar contra eles. Vem ali. Deus não se esqueça a noite de você. Para trazer este dia a luz. A esperança do céu para o seu coração essa noite. Amém. Amém. Depois que eu vou dar aqui na testemunha. Em nome de Jesus. Não esqueça isso. Se vai vir aqui. Vai dar testemunha. Porque Deus vai estar onde ele estiver agora. Eu creio. O poder da palavra. E nós. De uma igreja. Quem acredita. Fica aqui perto do meu início. Que testemunha. São mais. São mais. São mais. É só. São mais. E só sabe o que é isso. Quem não tem a vida. Só sabe a mão. Quem não tem a vida. São mais. O que Jesus sentia com paixão das pessoas? É com os nossos lugares que se tira com o povo. Pai, homem de Jesus, olha comigo. Está vendo isso, meu irmão? Profeite sobre as pessoas aqui. Profeite sobre elas. Já vai dar para o crente? Já vai dar para o crente? Já vai dar para o crente? Profeite sobre a vida dela. Imagina se fosse o seu filho. E é essa, coração, que você vai fazer. Eu sei que vai falar que o Senhor tem uma descoberta. O Senhor tem uma descoberta. Pai, homem de Jesus, saiba um pouco mais um pouco mais. Vai falar de Deus, que eu não sei! Vai agora para a crente! Rescate com o povo! Rescate com o povo! Rescate com o poder! Meu Deus, querido, resgatador dos céus! E que essas mães que hoje oram! E que esses pais que hoje oram! Ou possa abraçar o seu filho No altar do Senhor Que possa interá-lo assim Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Tem alguém que entrega a sua vida para Jesus O que a gente tiver, a gente vai se abraçar com você Tem alguém que entrega a sua vida para Jesus Jesus falou com vocês Você quer entregar a sua vida para Jesus É uma coisa muito séria Porque O Deus que na sua presença conhece o nosso futuro Ele é capaz dos pontos de insegurança que nós precisamos chegar Então em lugar nenhum do mundo haverá segurança Para chegar no futuro Se não for ao lado de Jesus Porque aqui há 10 anos É convidado que nós Deus já está lá E se Ele já está lá Ele pode te levar aonde você precisa chegar Nos braços dEle Venha para Jesus depois Ei, venha para Jesus É melhor do que dinheiro É melhor do que carmão É melhor do que carmão Porque carro de galéia É melhor do que seguro de vida Porque seguro de vida é só para o Senhor se você morrer Jesus é a vida eterna Jesus é a humanidade Tem poder sobre os demônios Jesus é tudo Que o homem pode ter de melhor E é só você entregar Essa palavra Vem e peça Para as pessoas Tem alguém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Amém Amém Amém